Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Empires 4. Se você tá perdidão, a gente tá zerando a campanha todos os dias de manhã. Ontem já foram dois episódios, o episódio 1 e o episódio 2, tá? Hoje vai sair mais um e todos os dias, às 11 horas da manhã, continuaremos avançando na campanha que tá bem legal, tá sendo bem divertido. À tarde, às 14 horas, tá vindo vídeo de dicas e guia como que você pode evoluir, avançar, pra se preparar pro lançamento do jogo que rola agora no dia 28, tá? À noite tá rolando porradaria, é hora da guerra, é hora da diversão, é hora do modo aberto. Então, não deixa de se inscrever, ativar o sininho pra receber todas as notificações e compartilhar me ajuda muito. Então manda pros seus brother aí, porque o Age of Empires sai no dia 28 de graça no Game Pass, né? Tem que ser até de Game Pass. Não, não é bem de graça, mas tá no Game Pass, que é como se fosse de graça, se você fosse até de Game Pass. Você entendeu? Vamos de gameplay hoje, continuando a campanha dos normandos. Agora a gente tá em 1106, em Tinchbray. Será que assim se fala? Tinchbray? Tinchbray? Tinchbray. Bom, enfim, a gente vai descobrir agora. Tá saindo bem legal a campanha. Se você não viu os outros vídeos e tá com preguiça, fique tranquilo, veja só esse, dá tranquilo. Mas é legal se você assiste tudo, porque vai contando a história inteira. Tá saindo bem legal, mano. Vamos que vamos, chega de falar. Vou dar o play e vou me calar. Tinchbray. Tinchbray. Achei difícil. Ela falou e eu ainda não... Tinchbray. Achei difícil, chat. A ambição do Henrique I sobre o Normandia dependia da captura de sermão, mas o castelo em Tinchbray... Difícil? Protegiu o Duque Roberto. Henrique tomaria qualquer medida necessária para fazê-lo sair. Bom, a gente sabe que a campanha tem meio que um padrãozinho, é ampliação de território, uma gestão básica de recursos e uma batalha normalmente muito grande, com muros, enfim. É um bom jeito de pegar todas as mecânicas das nações. É nação que fala? O Henrique sitiu o castelo em Tinchbray, determinado a reivindicar a Normandia e capturar seu irmão, o Duque Roberto. Mas o ataque direto ao formidável castelo de pedra estava falhando. Incapaz de romper as muralhas imponentes, o rei elaborou um novo plano para capturar seu irmão. Oxe, que plano! Derrote do Duque Roberto e Zeran. Ele que forçaria Roberto a defender suas terras do ataque ao arrasar as aldeias de Martini e Fran. Hum, entendi. Então temos de fato um objetivo, arrasar as aldeias para atrair o exército. Hum, caraca, é cruel, né, mano? É uma tática cruel, não dá para negar. A gente tem um bonuzinho de armadura aqui que a gente vai usar assim que a gente chega na treta. É bom que provavelmente dominando essas vilas também, aí o jogo libera para que a gente controle as vilas, né? E tem aí desempenho... Cara, o meu batedor eu vou tirar daqui dessa treta, porque o batedor ele só morre e não serve para nada. Para persuadir Roberto a sair de seu reduto, usou um jinkie que transformaria a aldeia em cinzas. Ah, esqueci do busto. É, pior que eu vou te falar que eu vou transformar em cinzas. Realmente eu não vou. Bom, vai todo mundo então atacar o... Ah, tem tesouros aqui, interessante. É, não, talvez eu domine sim. Talvez eu domine sim. Cadê o rei? Caralho, eu vou reduzir as cinzas mesmas. Eu pensei que não ia, mas não, vamos sim. Quero vocês andando juntos. Beleza, saqueamos recursos. Então a gente já começa com quatro centos de ouro. Mano, interessante, já gostei já. Ah, isso aqui é mó legal. Isso aqui, você vê que o sino ficou, né? No centro da cidade, a gente pode personalizar. Fazendo os desafios, a gente libera isso aqui pra ser nosso, né? Passar um elemento que fica no centro da sua cidade, marcando, né? É a skin do Age of Empires, né, mano? Que da hora, né, mano? Bom, a guerra tá comendo, a gente vai reduzir aqui as cinzas. Queimamos todas as construções em Mantigne. A próxima eu devo dominar, né? Martini. Martini. Tá em choque! Por isso, visou a aldeia de... Beleza, mano. Deixa eu entender uma coisa, é... Arqueiros. Soldados lanceiros. Esse tesouro aqui eu acho que foi uma dica, viu, guys? Solicitar ajuda. Alana da Bretanha, 100 de ouro. Infantaria, 5 lanceiros e 5 arqueiros. 20 arqueiros, 5 cavaleiros e 15 jinetes ou 10 cavaleiros e 10 cavaleiros apeados me custam 500 de ouro. Posso fazer, tipo, os cara brabo e, mano, eu tô 100 cavaleiros. Então, na verdade, qualquer coisa que me desse cavaleiros seria interessante. 5 cavaleiros e 15 jinetes me parece até... Mas 300 de ouro. E aí eu posso pegar mais uma tropa de arqueiros. Gostei. Henrique pagou seu aliado em Tosne e recebeu um regimento de soldados. Que da hora, mano. Isso aqui é um jeito legal. Eu gostei, eu gostei. Ai, chat. Pior que, olha, trolei vocês, né? Eu tampei a tela ali. Mas, bom, desculpem. Pior que mexer a câmera agora vai ser um problema pela qualidade desse vídeo que tá em 1440p. Mas, resumidamente, o que apareceu ali são as tropas que eu podia comprar. Eu tinha 100, 200 e 300 de ouro... 300 e 500 de opção de compras de ouro pra fazer. O que eu vou fazer, mano? Na verdade, eu vou usar o meu batedor agora. Eu quero entender. Vamos com calma, vamos com calma. Não tem pra que ter pressa. Um exército de amparo inimigo chegou. Henrique recebeu a notícia de que Roberto havia enviado um novo exército para ajudar a defender sua posição no castelo. Henrique precisava eliminar essas novas forças antes que elas se unissem com a guarnição de Tunchebray. Cara, então, na real... Ixi, eles tão vindo aqui. Caraca, né? Então, peraí. Então, a gente vai ter que acelerar esse processo mesmo, mano. É que os arqueiros, em específico, eu queria... Rapaz! Vamos lá! Beleza. Por incrível que pareça, eu estou com um leve high ground aqui. Deixar o meu batedor meio recuado. Cara. Agora que meus cavaleiros separaram. E eles travaram na batalha, mano. Eu mandei muito mal, tá? Esse é o papo mais reto que eu posso dar pra vocês aqui. Porque eu mandei mal demais, velho. Eu perdi muitas tropas. Muitas tropas. Cara, e o pior, eu perdi as tropas que eu acabei de pegar, né? Então, os cavaleiros de elite e tudo mais. Enfim. Vamos botar uma pressão zaça aqui. Porque eu vi que tem tesouro ali. Talvez eu consiga comprar mais tropas, mano. Eu gostei dessa cavalaria, mas eu vou ter que, tipo, usar eles muito bem, sabe? Um acampamentinho ali, mas dane-se. Nossa, eu não tô conseguindo pegar esse ouro. Que engraçado. Agora eu peguei. Beleza. 100 de ourinho. Não é muita coisa. Eles vieram daqui, pelo jeito, não tem nada. Mas a gente vai fazer mais um ataque por aqui. Por algum motivo, tem uma estrada lateral e tem uma estrada frontal, velho. O certo mesmo era o quê? Eu dar um jeito dos meus lanceiros ficarem na frente, né? Não tenho uma noção, mano. Eu queria ter mandado o batedor pra fazer exatamente isso. Mas tudo bem. Vamos ver, vai. Nem um lanceirinho só aqui. A gente não arrisca tanto. É mais um vilarejinho fraco aqui. Mal guarnecido, ó. Frenês vai ser mais fácil de atacar. Eita, nóis. Beleza. Tá? Então, a gente vai atacar em duas pontas, na real. Ele tem uma galera aqui. Então, é o seguinte. Meus lanceiros, eu vou passar pra frente. Junto com meus soldados, todo mundo aqui vai ser... Ai, caralho. Pior que eu não consigo... Até agora eu não aprendi sabe o quê? Qual o comando que eu, tipo, mudo meus... Mas, enfim. Descagada pra caralho. Beleza, mano. Então, os meus soldados a pé vão vir pra cá. Porque eu vou fazer isso. Eles estão mais ou menos por aqui. Então, eu quero meio que atrair essa briga pra cá. Metade dos meus arqueiros, que eu vou colocar no atalho 4. A outra metade vai pro atalho 5. E a gente vai fazer uma estratégia da seguinte maneira. Se eu der Ctrl 3 aqui, tudo bem. Sim. E se eu der Ctrl 2 aqui, tudo bem também. A gente tem duas estradas pra entrar. Isso aqui é meio que um high ground pros caras, né? Então, na verdade, é o meu problema. Hum, então, na verdade... Na verdade, essa é a parada. Não, mano. Pera aí. 2 e 3. Beleza, mano. Então... Pode ir vindo pra cá. Vou abrir bem pelo canto. O que eu queria, na verdade, é tentar ficar com o high ground, entendeu? Ao mesmo tempo que eu queria aqui a minha cavalaria... Pô. Pô. Eu não sei até onde eu tenho como conquistar um pouquinho de terreno alto aqui. Eu vou pegar mais ouro. E vocês vão seguir avançando por aqui. A minha cavalaria, esses caras aqui, eu queria muito que eles se concentrassem nos arqueiros inimigos, entendeu? Qual que é o ponto? Talvez eu consiga. Aqui, eu tenho os soldados pra proteger os arqueiros e pentelhar. E aí eu vou pelas costas e derrubo os arqueiros dele com a minha cavalaria. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Cara, dá pra eu enfiar no meio da floresta aqui, mano? Não é 100% funcional. Mas beleza, aqui já é um high ground, querendo ou não. Então, vamos ver o seguinte. Vai ser essa estratégia mesmo, mano. Eu vou jogar essa briga pra cá. Beleza, mano. Eu acho que meio que deu certo. Eu tô sentindo que meio que deu certo. Não, mas seus bulls, vocês têm que vir pra cá. Eu não quero... Os caras se extraem muito pra bater em... Estrutura, mano. Agora todo mundo na torre. Deu mais ou menos certo, assim. Poderia dar mais certo? Poderia, né? Mas até que não foi ruim a ideia, não. Deu mais ou menos certo. Gente, eu esqueci de botar o WhatsApp. Me perdoa, chate. Perdão, perdão. Não sei se vazou. Acho que vazou. Tem que ter vazado. Se não vazou é porque alguma coisa tá mal configurada. Enfim. Se você assustou aí, perdão. Fui eu. Cara, eu já correi. Eu já vou pegar aqui umas tropas. Um dinheirinho, né? Tá com um dinheirinho fácil aqui. Eles separam muito, né, mano? Bom, beleza. A gente juntou 700 de ouro, mano. O que me permitiria pegar, por exemplo, mais cavaleiros. Eu queria fazer uma cavalaria. Eu acho que seria interessante. E depois eu posso puxar ainda mais 20 arqueiros. Tá? 10 cavaleiros e 10 cavaleiros apeados. Eu vou puxar mais cavaleiros, então. Mais uma cavalaria. Pegou ouro para seu aliado em Maine e recebeu novos recortes. E arqueiros. Toda a destruição é pouca ainda, né? Então vamos arregaçar. Bom, eu meio que não tenho preocupação no momento. Certo, chat? A aldeia de Fran ficou em ruínas nas mãos do exército de Henrique. Hum, eu precisava de uns lanceiros, mano. As provocações de Henrique foram recompensadas. Roberto está em campo. Finalmente, Roberto saiu do castelo para enfrentar seu irmão em campo aberto. Tá. Agora eu tenho um exército que tem um Headgrounds, querendo ou não, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse ouro aqui. Já vou fazer umas tropas melhores. Vamos mandar a minha tropa toda para cá. Eu não sei se ele vai me atacar de alguma maneira. Eu não vou negar que seria interessante. Tem um ouro aqui perdido. Talvez eu consiga roubar esse ouro sem nem precisar brigar, mano. Talvez vai ter uns caras aguardando aqui, mas eu nem preciso brigar, não. Beleza. Mais 300 de ouro. Cara, existe um labirinto nessas florestas e eles estão vindo. Eles estão vindo. Beleza. Então eu posso pegar mais tropas. Eu precisava de... Lanceiros e jinetes. Cara, existe uma chance muito alta deles virem me atacar. E eu não vou negar que eu gosto de ter minha cavalaria aqui preparada para um ataque surpresa, hein? E vou ter. É isso. Tá lá. Minha cavalaria vai conseguir pegar isso de surpresa, mano. Beleza, é isso. Eu acho que eu vou conseguir cercar todos eles. Os arqueiros eu resolvi com a minha cavalaria que veio do nada aí, né, mano? Nem ele sabe de onde veio. Será que o Roberto vai fugir? Não vai, né? Capturei. Boa, mano. É isso. Fizemos. Derrote o Duque. Caracas. Ou não, ou não. Foi bom demais. Capturamos o Duque. A prática do Rei Henrique para atrair Roberto para o campo aberto funcionara. Eu perdi minha água, chat. Meu Deus. Henrique capturou seu irmão. A Normandia era sua. A Normandia é nossa. A estratégia foi muito boa. A minha água sumiu. Eu tô morrendo de sede e minha água sumiu. Mano, foi bom. Foi um bom capítulo. Foi um bom capítulo. Eu gostei muito. Eu acho que vocês também gostaram, né? Mas, mano, a gente mandou muito bem. A gente consegue. Segue liberando. Segue liberando a campanha, né? Então, Tinkerbrae. Tinkerbrae. Agora a gente vai pra Bremoli. Dois reis fortes lutavam frente a frente para o destino da Normandia. É muito legal. De fato, com a campanha dos Normandos, a gente vai de 1066 até 1207 em Lincoln. Mano, eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando demais. Deixa o seu like e se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado. Mais uma vez pelo carinho. Hoje o vídeo vai ser curtinho. Mas tem conteúdo o dia inteiro. Quatro horas, a noite. Então, não perde. Porque, ó, conteúdo de qualidade para vocês. Fechou? Meus queridos, muito obrigado. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis. Até lá. Um beijo. E tchau.